Quem tá falando é o Sankley, é o bonde da chefia, o louco do noroeste, o canal dos paredores Recebi uma mensagem preto pra gente ver Calma amor, calma amor, calma amor, calma bebê Antes de eu te empurrar o amor da linguada em você Antes de eu te empurrar o amor da linguada em você Calma amor, 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 calma amor Calma amor, calma amor E o meu barbeiro é Josué É o brabo do momento, não tem jeito Tava tranquilão em casa, sem nada pra fazer Recebi uma mensagem em preto pra assistir Calma amor, calma amor Antes de eu te empurrar, vou dar limboada em você Antes de eu te empurrar, vou dar limboada em você Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar, morra Bota, 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 quando eu pedir As tira, quando eu mandar Calma, vai devagar Relaxa que eu vou sentar Bota, 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 quando eu pedir As tira, quando eu mandar Bota, 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 quando eu pedir Quando eu mando, quando eu mando Quando eu pedi Mas se eu mando mandar Palma, amor Palma, amor Palma, amor Quem tá falando é o Sam Lian Clay É o bonde da chefia Vem com bonde da chefia Quem tá falando é o Sam Clay Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fudendo modo hard Bota tudo, bota tudo, bota com vontade Bota com raiva na minha buceta Dá tapa na cara, eu vou pedir tu soca Bota com raiva na minha buceta Dá tapa na cara, eu vou pedir tu soca E pum, pum E pum Vai no chão, vai, vai Saca, saca, saca Saca, saca Saca, saca Saca, saca Saca, saca Saca, saca Quem tá falando é o Sanclei Vem com o bonde da GBA Te chamei pra vir pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Nós vai fudendo, mando hard Bão tá tudo, bão tá tudo, bão tá com vontade Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara Eu vou pedir tu soca Bota com raiva na minha buceta, dá tapa na cara Eu vou pedir tu soca E vou assim Soca, 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 soca Vai no chão, vai, vai Soca, soca, soca Soca, soca, soca Vem com bodita chefia Quem tá falando é o Sanclei